Me chamo missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a palavra Eu vou revelar duas letras e vou dar uma dica Então vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são A letra C e a letra P Preste atenção nessa dica É o nome de um homem principal da sinagoga de Corinto Que através da pregação de Paulo Se converteu com toda a sua família Tempo Tempo esgotado E a resposta é Crispo Se você respondeu Crispo Parabéns Você acertou Se você não conseguiu Não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueça De deixar o seu like De se inscrever no nosso canal E de nos ajudar Compartilhando esses vídeos Deus abençoe a todos Fiquem na paz Fiquem na paz Mas não se esqueça o seu like O que você1000 vai baixar E a força